Boa noite, para o que é de boa noite. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje é o nosso vídeo mensal. Previsão do segundo horóscopo, mês de agosto do ano 2020 com a Ciganaleira. Pois bem, se você está precisando de resolver situações específicas na sua vida, principalmente sentimentais, entre em contato pelo número que está passando aí na tela, 5532991848102. É o nosso WhatsApp. Você fará a consulta. A consulta é muito bom para você ter referências importantes, ter, acima de tudo, orientações espirituais, tratar de um assunto. Pode ser trazer a pessoa amada, parte de prosperidade, qualquer coisa desse gênero que você vai conseguir resolver. Faça a consulta que é muito importante para ti e vamos resolver isso. Se tem alguma pergunta, deixa na seção de comentários que nós rapidamente vamos dar o prosseguimento e resolver para você. Quem vai fazer a consulta com vocês é a Cigana Leila. Vamos lá, vamos começar? Bom, Arias, nascido entre 20 de março e 20 de abril. Vamos ver o que tem para vocês, tá? Ariane e Ariane. Mês de agosto de 2020. Arias vai ter uma notícia boa com relação ao relacionamento. O período que ele está sozinho vai parar, vai acabar. Ela vai conhecer uma pessoa nova. Ainda é uma coisa muito inicial. Não quer dizer que vai casar, não quer dizer nada disso, não. Quer dizer que vai conhecer uma pessoa especial que vai ter um significado na sua vida e que vai tirar você da solidão. Perfeito. Entendeu? Que tem coisa muito boa aí para você que está se sentindo um pouquinho fora da situação. Então vamos lá. Touro, nascido entre 21 de abril e 20 de maio. O que é que tem para vocês? Vamos ver agora. Agosto de 2020. Pode ser muito bom. Touro vai descobrir quem é que está atrapalhando a vida dele. Tem uma pessoa que está atrapalhando, que está fazendo fofoca ou que está cortando o caminho dele. Ele vai descobrir quem é. Vai ser iluminado por essa pessoa e ele vai conseguir se defender do que está acontecendo. Muito bacana, né? De repente você não sabe quem é que está te defamando, quem é que está jogando aquela carga ruim que você sente quando vai dormir, quando sai na rua, tonteiro e tudo. Você vai saber, acima de tudo, proteja-se, defenda, eleva a energia do seu anjo da guarda e vamos para a luta, tá? Geminiana, Geminiana, você que nasceu entre 21 de maio e 20 de junho, agora é para vocês, tá? Vamos ver o que tem de bacana. Muito cuidado com as pessoas que você considera, tem muita confiança, as pessoas que você considera que são seus amigos, mas que você não tem muita intimidade, você não conhece há muito tempo, mas que você já agregou na sua vida como amizade, porque alguns deles não são pessoas tão legais quanto aparentam ser. Isso vai ser mostrado para você, você vai reconhecer as pessoas aos poucos, mas não vai se abrindo para todo mundo que você conhece, falando da sua vida, porque você vai se arrepender. Preciso bem atenção. Chapéu de trouxa é marreta, então não fique tomando marretada na cabeça nos dia a dia das esquinas da vida. Seguindo para câncer, nasceu entre 21 de junho e 21 de julho. Canceriano, canceriano, vamos ver o que tem para vocês, tá? Conseguindo a Leila as previsões. Estou dando um momento assim de renovação na vida do canceriano, coisas novas que vão vir, novos contatos, novas amizades, novos amores. É um momento de recomeçar, um momento de começar a reconstruir a vida. Bacana! Nada como um momento assim que você vira a página de um estande que pode não ter sido agradável e vai para um momento novo, uma aventura poética para a jornada da sua vida e boa sorte. Vamos para Leão, nascido entre 22 de julho e 22 de agosto. Você, Leonino e Leonina, que nós vemos daqui, desejamos sucesso para você. Vamos ver o que tem para vocês. Ainda mais quem fez aniversário recentemente, antes do aniversário agora, né? É a época dos leões agora. Olha, para o Leonino, você vai descobrir algo sobre o seu caminho, sobre aquilo que você veio na Terra para executar. Novidades muito boas vão surgir para você. Fim de problemas e autoconhecimento. Bacana, né? Muito bom! Vamos lá, agora, prosseguindo. Virgem, você que nasceu entre 23 de agosto e 22 de setembro. Vamos ver, Virgem, o que tem para vocês. Uma virada de sorte na sua vida. Uma coisa muito boa vai acontecer. Vai chegar alguém ou vai ser uma coisa que você quer muito, mas uma coisa muito boa vai acontecer na sua vida esse mês. Vai ser o mês muito divertido. Olha, meses divertido, estantes agradáveis e coisas que você deseja. Tenha toda a consciência que você tem que se defender dos invejosos, porque se é uma coisa que você muito quer, é uma coisa que você tem muito que defender, tá bom? Libra, você que nasceu entre 23 de setembro e 22 de outubro. Vamos ver agora a Libriana. Libriana, o que tem bacana para vocês nesse agosto de 2020, tá? Tá começando, né? A Libra, ele vai ficar sabendo de uma fofoca que ele vai se divertir muito com ela. É uma fofoca que não é da vida dele, né? Obviamente. Mas ele vai se divertir porque é sobre alguém que ele não gosta. Então, ele vai ter esse momento aí de saber uma coisa que ele vai se divertir para saber. Uma doce vingança que se torna um suave veneno contra inimigos. Seu inimigos ou desafeta-se e desafeta-se. Então, saiba usufruir isso com toda atenção, sem cair na tentação do exagero, né? Não tem os amigos perto, os inimigos mais perto ainda. É para você. Escorpião, nascido entre 23 de outubro e 21 de novembro. Um abraço para escorpianos e escorpianos que nós conhecemos. O escorpiano está com uma energia muito baixa esse mês, uma energia pequena. A proteção espiritual está baixa. É um mês que ele está um pouco se sentindo cansado, como se tudo na vida tivesse sido muita coisa para ele resolver. Mas eu vou dizer, calma, toma um banho de descarrego, relaxa, que isso vai passar. Chama os seus guias, acende vela para o seu anjo de guarda, que essas coisas vão se resolver. Acima de tudo, banho de descarrego também é muito bom. A defumação na sua casa. Proteções são sempre as melhores, porque afinal de contas você não sabe o que as pessoas podem estar te desejando. Ah, com certeza. Sagitário, nascido entre 22 de novembro e 21 de dezembro. Agora é para você, Sagitariana e Sagitariana. Muito apelo sexual, assim, muito tesão. Um mês que você vai estar meio, né, procurando uma coisa. Mas também buscando um relacionamento. Um mês que você vai estar bastante agitado com essa questão da vida amorosa, principalmente do desejo sexual. Então vai ser um mês interessante aí. Bacana, hein? Parece que o negócio vai pegar, vai ter muita festinha para eles e para elas, né? Muito bom. Capricórnio, você que nasceu entre 22 de dezembro e 21 de janeiro. Vamos ver o que tem de previsões para vocês e todo o sucesso do mundo nos seus projetos, tá? Capricórnio vai ter uma notícia muito interessante sobre a vida dele, sobre o futuro dele, sobre aquilo que ele está procurando. Pode ser um emprego novo, pode ser, às vezes, indo do seu próprio emprego, uma possibilidade de crescimento, mas é uma notícia extremamente boa e algo que ele não está esperando, é uma notícia inesperada. É, as intuições fortes para as felicidades no seu projeto que eu falei antes. Pois é, então sucesso total para você e, acima de tudo, se proteja. Fale menos, tá bom? Fale menos você que fala demais sobre os seus projetos, sobre todas as suas vontades de realização. Seguimos agora para Aquariana e Aquariana. Pois bem, Aquário, nascido entre 21 de janeiro e 18 de fevereiro. Agora, para vocês, as previsões. O que tem a gosto para vocês aí? Vamos ver. Tempestades dentro de casa, brigas com a pessoa amada, brigas com a família. Então, muito cuidado com o que fala, muito cuidado com o que faz, porque, às vezes, você magoa uma pessoa que você gosta e ela fica triste, fica chateada com você por uma coisa que, às vezes, não quer dizer nada. Então, pensa dez vezes antes de arrumar a confusão, porque o mês vai estar pegando fogo. Olha, se tem todo incêndio ao redor, você não tem obrigação de ser bancando a mangueira, apagando tudo, não, porque você pode sair lavareda e faísca na sua cara. Principalmente fumaça forte. Então, acima de tudo, tenha descrição e pense muito o que você vai falar, mas muito mesmo, tá? Acabou de pensar? Reavalie. Reavalie e pense. Peixes, você que nasceu entre 19 de fevereiro e 19 de março. Para vocês, agora, fechando as previsões desse mês de agosto de 2020. Conta esse gana, Leila. Um problema que você está tendo na sua vida, uma coisa que está te aborrecendo, vai ser levado de perto de você. Então, assim, se você está muito aborrecido durante muito tempo com muita coisa, essa coisa vai ser tirada do seu caminho, você vai ter uma solução para o seu problema. De alguma forma, isso vai resolver. Você não se preocupa que os povos do mar e emanjar vão levar para longe esses problemas que você está tendo. Tenha fé para resolver, para afastar isso, principalmente se tiver fruto de demanda, cargas negativas ou, pior, de todas as energias. Aquela que atinge a tua autoestima e te leva a você a entrar num ciclo vicioso de sabotagem, não é mesmo, e de autodestruição. Eleve seus pensamentos em boas vibrações e siga em frente, porque você é uma pessoa importante, principalmente para você e sua família. Essas foram as previsões do mês de agosto de 2020 com a Cigana Leila. Desejo que, acima de tudo, vocês tenham consciência, tenham convicção de buscar proteção melhor para vocês com os amigos espirituais e tenham, em cima de tudo, dentro de vocês, uma estima muito boa para realizar todas as coisas. Desejamos todo sucesso e um excelente mês de agosto. Desejamos fazer a consulta conosco? Entre em contato com o número que está passando aí, 5532-991848102. A consulta é muito importante. É para você que está triste, você que está amagurado, buscar, acima de tudo, palavras e orientações espirituais para dar uma perfeita rotina e um roteiro certo para as suas decisões, tá bom? Um bom mês para todos, tudo de bom. Axé. Axé. Axé.